Tudo bem, Porto? Um abraço pra você, um abraço a todos. Eu concordo com o comentário do Fernando Gomes ontem na nossa jornada. Foi o melhor jogo do Atlético no no campeonato. Eh o primeiro tempo foi zero a zero e isso sim contra um time fraco como o do São Joséense não é uma boa notícia. Mas o volume do Atlético foi gigante. Era pra ser três a zero o primeiro tempo. Talvez três a um porque o São Joséense teve uma grande chance que o Bento salvou numa bicicleta sensacional do centroavante Mariano. Fora isso o Atlético criou várias oportunidades. Mais uma vez uma equipe muito mudada. Dessa vez com alguns motivos ali meio claros. Fernandinho tava suspenso. Canob e Eric pendurados não tinha motivo nenhum pra colocar dois jogadores que poderiam ficar fora do primeiro jogo do mata-mata sendo que agora os cartões zeraram. Então agora eles entram com a barra totalmente limpa dos cartões e se tomassem o terceiro na última rodada da fase de classificação estariam suspensos no primeiro jogo do mata-mata e aí a questão dos estrangeiros onde o Osório fez um rodízio entre os gringos. Por exemplo, ontem Mastriani e Isapelli não foram relacionados por causa disso. Se não estariam pelo menos do banco. Porque a essa altura da temporada, principalmente a primeira fase do Paranaense, a onde a comissão técnica do Atlético ainda considera uma fase de testes, se jogarem sempre os mesmos estrangeiros e só podem cinco por partida, vão jogar sempre só os mesmos. Então ontem ele deu uma rodada nessa questão com a estreia do Léo Godoy, que foi muito bem, foi meu voto pra Bambambã inclusive, com a o Benítez sendo titular e com o Lucas Diório tendo mais uma chance. Aí esse primeiro tempo bom do Atlético, mas sem gol, deixou aquela pulga atrás da orelha. No intervalo, não vou dizer que teve vaia, mas teve ali uma desconfiança, porque tava zero a zero contra um time que praticamente não conseguia passar do meio. Só se defendia, eh o Atlético recuperava a bola e já criava mais jogadas, mas a bola não entrou. Veio o segundo tempo, eh o cenário ali do começo até foi parecido, até saiu o gol do Jader, um golaço aos treze minutos da segunda etapa, Jader votado pelos companheiros, Crispim, Edgar e Fernando, como o Bambambã eleito com toda a justiça, porque também jogou muito bem. O Jader que começou o jogo na posição que normalmente o Canóbio joga, na ponta barra ala esquerda, e durante o primeiro tempo aconteceu uma inversão. O Benítez estava pelo meio, no que o Osório chama de zona catorze, e foi pra essa ponta barra esquerda, que o São Joséense praticamente nem atacava. O Benítez não tem, assim, uma força pra acompanhar tanto, aí fechar uma linha de cinco defensiva quando é necessário, embora tenha feito isso em uma outra oportunidade, mas ele recebia a bola em condições ali do lado esquerdo e criou várias jogadas. Teve uma tabela com o Gamarra, que ele deixou o Gamarra na cara do gol e o Gamarra furou. Depois dos do do Paraguai, o zagueiro ter criado toda a jogada e ter apostado num passe pro Benítez na ponta e corrido pra grande área. Então, as oportunidades foram muitas no primeiro tempo. O Lucas de Ório teve duas chances, eh, com os pés, uma pela direita, uma mais pela esquerda e chutou errado, chutou torto. E aí teve uma outra onde ele, eh, tentou se antecipar num cabeceio e atrapalhou o Benítez que tava sozinho chegando atrás, livre, pra provavelmente ter uma condição melhor de fazer o gol. Lucas de Ório, fora da grande área, mostrou que não tem muita intimidade com a bola mais uma vez. Teve um lance no segundo tempo, tudo bem que foi uma pedrada do Madson, mas ele ao tentar escorar de peito, ele deu uma peitada pro alto. A bola quase bateu no teto da Liga Arena e caiu ali pra, pra briga no, no meio de campo. Só que na hora em que ele fez os gols, ele mostrou que ele tava no lugar certo, na hora certa. Dois gols, dois gols fáceis, fáceis, mas ele fez, ele não perdeu. Ah, uma jogadaça do Coedio que tinha entrado no lugar do Léo Godói, já que o Léo Godói fazia o primeiro jogo do ano, teve uma lesão complicada ali na pré- temporada, então natural que ele por quinze do segundo tempo fosse substituído e foi o que aconteceu e o Coedio na primeira oportunidade praticamente dele no jogo, meteu-lhe uma caneta no marcador, deu um passe que a bola também passou no meio das pernas do zagueiro e o Lucas Diório completamente sozinho, bem posicionado, empurrou pra rede, fez o primeiro gol dele com a camisa atleticana. Aí o São Joséense que tinha tido uma chance no primeiro tempo, teve um outro petardo de longe do Bertrand que tinha acabado de entrar e tinha carimbado a trave, com dois a zero contra, o goleiro do São Joséense, Carlos Henrique tava mais preocupado em falar com os repórteres atrás do gol pra saber do jogo do Galo, pra saber do jogo do PSTC, porque o São Joséense teve ali um hiato de minutos que ele tava sendo rebaixado, quando o Galo ainda vencia o operário, só que quando o operário empatou, ele imediatamente ficou sabendo ali atrás do gol e foi avisar toda a defesa, não tamo caindo, não tamo caindo, vamos manter a tranquilidade porque aqui vai ser difícil de virar, só que com dois a zero contra, né, foi com tudo pra cima e um golaço do Messias que tinha acabado de entrar no jogo, meteu na gaveta do Bento, nenhuma chance. O time de São José dos Pinhais teve três oportunidades durante todo o jogo, fez um, o Atlético teve trinta, quase trinta finalizações e fez três. É, o terceiro gol, o Caio que havia entrado no São Joséense, escorou completamente errado na área ali de cabeça, uma tentativa de levantamento do Kaique Rocha, que havia entrado no lugar do Gamarra no segundo tempo e o Lucas Diório fez de novo o que atacante, centroavante tem que fazer, não perdeu, ganhou um presente, dominou, fuzilou duas bolas na rede. Se tecnicamente ele não agregou tanto fora da grande área, lá dentro da grande área, ele em duas oportunidades estava muito bem posicionado pra aproveitar um excelente passe do Coelho numa ótima jogada entre argentinos e depois pra aproveitar uma falha da defesa do São Joséense e mandar pro fundo da rede. Foi três a um, poderia ter sido um cinco ou seis, mas ficou até de bom tamanho assim pela campanha do Atlético num todo na primeira fase. Único invicto do campeonato, melhor defesa disparada na competição, tomou apenas cinco gols e com muitas mudanças. Ontem com a estreia do Léo Godói e a estreia na temporada do Luan Patrick, que na reta final do jogo entrou no lugar do Hugo Moura como volante e ele também joga nessa função, apesar de ser zagueiro de origem, já foi utilizado pelo próprio Paulo Autuori no Atlético como volante. O Atlético chegou com esses dois jogadores a trinta e dois atletas utilizados em onze partidas. São praticamente três times, muita rotação que o Osório gosta muito, já falou que é assim e perguntado sobre o mata-mata, ele disse, mata-mata é o seguinte, nós estamos vibrando muito que terminamos em primeiro e vamos decidir em casa, porque fora é fazer um jogo para manter as coisas em aberto e aí decidir jogando em casa. Então já dá para entender que a estratégia e até as peças a serem utilizadas devem ser diferentes no primeiro jogo contra o Londrina, fora de casa no próximo fim de semana e aí no outro fim de semana, tem mais essa situação, né? Como o Atlético não joga nem a primeira, nem a segunda fase da Copa do Brasil e vários outros times aí do campeonato tem jogo agora nesse próximo fim de semana, o Atlético tem semanas cheias e tem um pouco mais de tranquilidade o Osório para preparar o time para agora os duelos eliminatórios da competição, Portinho. Em busca de um rodízio completo, churrascaria Sábio...